Música Chega uma hora na vida Que a gente tem que ressentir E será tudo em alto Saber o que vai morrer É que eu nunca me venho Mas sei que um dia eu serei Malgrim Eu sei que um dia eu serei Malgrim É um rockete Ensina a vida pra mim É rockete Mas eu não vou prosseguir Malgrim Malgrim Nunca tenho que me matar E o meu pai já dizia Menino você tem que escutar Chega uma hora na vida Que a gente tem que ressentir E chocar tudo pro alto Pra ver o que vai cair Mas se eu gostei Malgrim Mas sei que um dia eu serei Malgrim Eu sei que um dia eu serei Não sei que um dia eu serei Mas tá em um rockete Ensina a vida pra mim É rockete Mas sei que um mundo eu serei O que é que é isso? O 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 que é isso?